Bom dia, boa tarde, boa noite, sério, bom ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais um áudio português, onde vamos falar hoje sobre os gêneros textuais. Finalizamos aqui também o nosso capítulo que fala sobre as mitologias, os mitos, tá bom? Então, aprendemos aí sobre a diferença entre mito, lenda, mitologia e hoje vamos dar prosseguimento à nossa aula. Vamos falar um pouco também sobre as mitologias específicas, a mitologia grega, a mitologia africana, a mitologia brasileira, a mitologia folclórica, tá? Vamos dar ênfase em cada uma dessas mitologias e entender um pouco qual é o contexto de formação de cada uma delas, tá bom? Lembrando que existe uma diferença muito grande entre o mito, a lenda e a mitologia. Como a gente já explicou esses conceitos na última aula, o mito se refere à história, que apresenta atividades que tentam... A história aqui é a presença de divindades que tentam explicar algum fenômeno natural. Bom, então essa é a definição aí de mito, tá bom? Que difere bastante da mitologia, tá bom? Então, a mitologia é nada mais, nada menos do que um conjunto de mitos de uma certa região. Pronto. Então, essa é a diferença entre mito e mitologia. A mitologia, ela é um conjunto de mitos de uma certa região. No caso, aí a gente tem a mitologia grega, a mitologia africana, a mitologia brasileira, etc. E, por último, lenda... Histórias... 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 Então, essas são as definições, pessoal, de mito, mitologia e de lenda, tá bom? O mito é a história que apresenta divindades que tentam explicar algum fenômeno natural. Então, mitologia, um conjunto de mitos de uma certa região. Lenda, histórias acerca de algo culturalmente modificadas. Culturalmente modificadas por quê, professor? Porque cada região possui a sua lenda, cada região tem uma lenda específica, tá bom? Então, é necessário que a gente tome muito cuidado, porque as lendas, elas são modificadas culturalmente. Por exemplo, aqui a gente tem a lenda da Maria Florzinha, que é uma menina que tem uns cabelos de chicote, que machuca as pessoas que tentam entrar no banheiro de noite, alguma coisa parecida. A gente tem a lenda também, que fala Blue Mary, três vezes no espelho, ela vai aparecer. Enfim, essas lendas, elas são normalmente baseadas em histórias, histórias de fatos que ocorreram. Alguma morte misteriosa, algum assassinato. E baseado nessas histórias, eles formam as lendas que se perpetuam aí por muito tempo. E são culturalmente, regionalmente modificadas. Dependendo da região onde elas estiverem, elas vão ser contadas de forma diferente. Aqui no Nordeste, por exemplo, essa Maria Florzinha, ela aparece no banheiro de madrugada. Em outros locais, essa história pode ser modificada. Então, a lenda, ela é fictícia, tá bom? Lenda, na maioria das vezes, ela é sempre, ela é fictícia, tá bom? Não tem nenhuma massa científica. Na verdade, todos os três aqui, eles são considerados fictícios, por não possuírem uma base científica concreta para comprovação dos mesmos. Então, tanto o mito quanto a lenda, eles são fictícios, tá bom? Não são cientificamente provados, tá bom? Muito bem. Deixa eu colocar o cabeçalho aqui, pessoal, antes que eu esqueça. Tchau. 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 Pronto, pessoal. Nós agora vimos novamente a definição de as diferenças aí entre essas três conceitos. E agora a gente vai falar um pouco sobre as mitologias específicas, tá bom? Vamos lá. Vamos começar falando sobre a mitologia grega. talvez eu possa dizer assim a mais conhecida de todas é a mitologia grega tá bom? pronto aqui eu tenho novamente um artigo de toda a matéria muito legal, muito interessante tá? e agora a gente vai falar sobre a mitologia grega. Bom, como a gente sabe a mitologia grega reúne contos de lendas que foram criadas pelos gregos o objetivo principal era de explicar alguns fatos com a origem da vida, vida após a morte ou até mesmo os fenômenos da natureza assim a criação das narrativas fantásticas que englobam a mitologia grega foi a maneira encontrada pelos gregos para preservar em sua história é importante ressaltar que a ciência grega estava baseada em uma religião politeísta ou seja, eles cultuavam diversos deuses aqui são os seres mitológicos tá? na mitologia grega a gente tem os heróis eles são considerados semideuses ou seja, filhos de deuses com humanos os heróis gregos destacam-se Peseu, Teseu, Belerofonte Hércules, enfim são filhos de deuses com humanos que se formam em semideuses ninfas são figuras mitológicas femininas sempre lindas e alegres e que cuidavam das florestas as alzeides ninfas das flores e bosques as tríades ninfas dos cavalhos nereidas ninfas das águas, etc sereias figuras femininas que cantavam e possuíam um corpo de peixe podiam ser representadas com asa e cabeça e busto de mulher bem como as águias centauros seres híbridos e fortes com um corpo metade humano e metade cavalo destaca-se Kiron amigo de Heráclas criado por Prontos sátiros possuíam um corpo de homem com patas de bode chifres são correspondentes aos faunos da mitologia romana dos sátiros gregos destaca-se Pan o deus dos monstros górgoras figuras femininas que possuíam cabelos de serpentes por exemplo a medusa então aqui são as categorias da mitologia grega eles são divididos em heróis ninfas sereias sátiros e cóponas e claro os deuses deuses gregos interessante observar que os deuses gregos eram figuras imortais e antropomórficas ou seja eram deuses com formas humanas e que também possuíam sentimentos humanos como o amor o ódio a maldade a inveja a bondade egoísmo e a fraqueza então eles eram deuses mas que possuíam características humanas os deuses mais poderosos são os deuses do olímpico que viviam no topo do monte olímpico eles são considerados os principais deuses do panteão grego são doze dionises apólo ártemis etc aqui são os principais deuses da mitologia grega na mitologia grega nós temos aí Zeus que é o deus supremo do céu Hera que é a deusa proletora das mulheres dos casamentos da maternidade Poseidon que é o deus dos mares dos oceanos Hades deus dos infernos dos mortos e dos subterrâneos Afrodite deusa do amor do sexo da beleza Heste é deusa do lar e do coração Apolo deus da luz do sol da música da poesia das artes da beleza masculina da adivinhação Ártemis deusa da caça da castidade da luz e da vida selvagem Ares deus da guerra Eros deus da paixão do sexo do amor Atena deusa da sabedoria da justiça das artes da guerra e da serenidade considerada a protetora da cidade de Atenas Cronos deus do tempo Demeter deus da colheita e da agricultura Perséfone raia do submundo e deusa das flores e frutos Dionísio deus das festas do prazer do vinho Hermes deus do comércio e das comunicações mensageiro dos deuses protetor dos comerciantes e dos viajantes Efésio deus do fogo dos metais do trabalho Gaia deusa da terra Ivan deus das florestas dos bosques dos campos e dos as pontas então essa é a mitologia grega cada uma apresentando deuses e semideuses basicamente a mitologia grega ela é dividida em deuses semideuses heróis e em nessas quatro outras categorias aqui limpas seriam sátiros e trombanas são as categorias da mitologia grega tá bom ok então a mitologia grega explicada para vocês alguns deuses com algumas referências a palavras em grego também a gente vê aqui pronos por exemplo pronos que significa tempo né deus do tempo então essa é a mitologia grega basicamente ela é puramente baseada em deuses em semideuses heróis e da relação entre os deuses e os humanos eles também criam nisso tá nessa relação entre deuses e humanos e daí foram daí que surgiram os semideuses tá bom muito bem pessoal vamos agora para a mitologia africana a mitologia africana muito bem vamos lá também a mitologia africana também cercada por deuses que eles chamam de orixás que são as pessoas responsáveis pela como se fosse a comunicação entre os humanos e os deuses tá bom vamos lá ó fato interessante a mitologia africana foi trazida para o Brasil pelos escravos importados da África além disso parte dos deuses dessa religião tem relação com a religião nigeriana yorubá yorubá mitologia africana a mitologia africana que como dito anteriormente se relaciona com a religião nigeriana tem em torno de tem em torno de 400 deuses e cada um deles tem seus características e seus significados portanto é possível perceber que no meio da mitologia africana há muita diversidade inclusive entre os deuses conhecida também como mitologia dos yorubais a mitologia africana tem um deus supremo o oloron ou seja ela é monoteísta contudo ela também possui os orixás que são deuses africanos cada um deles representa uma força na natureza monoteísta pessoal é que eles acreditam em apenas um deus tá é igual a religião cristã é monoteísta acredita apenas em um deus diferente da religião da mitologia grega onde eles possuem ali vários deuses são politeístas acreditam em vários deuses poli é um prefixo grego para muitos e mono é um prefixo grego para apenas um bom então para os africanos né oloron ele foi responsável para apropriar todas as outras coisas do mundo oloron então oloron para eles é o deus supremo eles tentaram criar os seres humanos a partir da água do ferro do ar madeira e até do fogo por fim foi nanã outra divindade quem sugeriu usar o barro para criar os humanos apesar de ter vindo para o brasil junto com os escravos africanos a mitologia deles acabou sendo escondida isso porque em nosso país a única religião aceita no período era o catolicismo isso acabou causando um preconceito com as religiões africanas como o candomblé que perturam até hoje então aqui são alguns deuses africanos segundo conta a história no princípio terra e céu coexistiam ou seja homens e divindades viviam no mesmo lugar futuro olorum se cansou da sujeira dos homens decidiu separar os mim aê sendo a terra e orum sendo o mundo sobrenatural onde viviam os orixões por fim cada um deveria viver em seu mundo sem se misturar entretanto os deuses procuraram olorum pois queriam conviver com os humanos tudo isso para participarem das aventuras que viviam anteriormente então olorum permitiu mas eles poderiam voltar à terra apenas de tempos em tempos além disso também deveriam vir através dos corpos de pessoas que eram devotas aos deuses e aí seria a incorporação nos rituais onde eles realizam com a incorporação de deuses a mitologia africana o mito de Onilé o mito de Onilé conta como foram divididas as riquezas do universo entre as divindades da mitologia africana enfim tudo começa com olorum convocando uma reunião para distribuir as riquezas entre cada deus africano para isso cada um deles utilizou suas melhores roupas acessórias com a difícil responsabilidade de tomar uma decisão olorum então resolver aceitar o que cada orixá já havia escolhido como por exemplo Lansá que estava usando o vento como roupa e raios como acessórios se tornou orixá das tempestades por fim Onilé filha de Olorum foi a única a não participar da reunião por ser muito tímida ela se ela se exponeu no palácio do pai dentro de uma cova cavada por si própria portanto por estar vestindo a própria terra Olorum recebeu o governo de toda a terra e agora vamos para os orixás da mitologia africana ou seja os deuses da mitologia africana como são 400 deuses africanos infelizmente não vamos citar todos aqui vamos citar os mais cultuados do Brasil aqueles que nós vemos mais constantemente nos rituais dessa religião o primeiro é Oxalá Oxalá ela é foi o Deus ele é o Deus responsável para criar a humanidade também conhecido como Obatawá ou seja o rei do pano branco enfim ele representa a cor branca a pureza e o começo de tudo então de acordo com eles Oxalá é responsável para criar a humanidade Olodun Olorun é o Deus supremo significa o dono do céu foi ele o responsável para criar todos os deuses os orixás e também por dividir o universo sobrenatural o orun do mundo em que os homens vivem por fim ele também pode ser reconhecido como Olodumare Olodumare tá bom? Iemanjá a mais famosa deusa da mitologia africana a princípio Iemanjá era a deusa apenas do afluente do rio Ogum lá na Nigéria entretanto ela passou a se tornar o orixá do rio e se passou a ser cultuada por todos os rios urubais na realidade a deusa da mitologia africana passou a ganhar mais poder durante os anos além disso no Brasil Iemanjá é conhecida como a rainha do mar e também mãe que protege todos os pescadores enfim em Nabô a tradução do seu nome é mãe dos peixes provavelmente a orixé mais famosa aqui no Brasil e agora temos aí Exu apesar de ser conhecido com um significado negativo na verdade o Exu é apenas um mensageiro ou seja não há uma associação dele com o mal contudo essa relação entre ele e o diabo data desde a primeira vez que os missionários cristãos conheceram Luiz e Urubais então o Exu ele normalmente é relacionado com alguma coisa ruim mas na verdade ele é apenas um mensageiro dos deuses então essa essa concepção acerca de Exu ela surgiu quando a religião cristã ela veio para aqui para o Brasil os missionários vieram pregaram o cristianismo e associaram o Exu com alguma coisa ruim portanto toda a visão negativa desse orixá da mitologia africana vem apenas da intolerância religiosa enfim para os africanos Exu é o comunicador entre terra e o mundo sobrenatural onde vivem os deuses além disso é ele que protege as portas das casas e é dão de todas as encruzilhadas Ogum Este é o orixá da guerra portanto é comum vê-lo em suas representações com a espada na mão além disso ele também é o orixá da metalurgia aliás para os brasileiros Ogum se associa a São Jorge temos agora em Xangô Xangô diferentemente dos outros orixás foi uma pessoa real ele foi no século XV ele foi o quarto rei do império Oyo na África na África Ocidental atual Nigéria e Benin contudo após sua morte ele se tornou uma divindade sendo considerado deus de trovão além disso Xangô também possuía poder sobre as chuvas e era visto como orixá da justiça pois quando foi rei era o responsável por aplicar as leis aos homens a gente tem aqui Nanã Nanã a orixá ela teve participação durante a criação da terra e dos humanos ela é conhecida como Nanã Buruku deusa do fundo dos lagos Nanã é considerada mãe das águas doces ou seja responsável por criá-los temos aí também Oxum por outro lado Oxum a deusa e dona das águas doces ela é a orixá de todas as fontes de rios além do próprio rio Oxum que está localizado na Nigéria enfim ela também é esposa uma das esposas de Xangô sendo considerada a deusa do amor e da beleza Yansan essa divindade da mitologia africana também é conhecida como Oya deusa dos raios dos ventos das três festas é também quem transporta os mortos até o mundo sobrenatural Orum aliás é por esse motivo que ela é orixá da cerimônia fúnebre em que se fazem ofenantes e por último Orum a verdadeira divindade dos mares e oceanos no Brasil ela foi substituída por Yemanjá que é a sua filha ok pessoal pronto finalizamos por aqui tivemos um resumo acerca da mitologia africana e da mitologia grega como vocês queram perceber todos os mitos eles indicam divindades e tentam explicar a formação de algum lado natural algum fenômeno natural tá bom então se difere bastante da lenda que são histórias acerca de algo culturalmente modificado lembrando que os mitos apesar da tarde de muito tempo atrás eles não tiveram nenhuma modificação eles permanecem da mesma forma diferente das lendas que todo ano inventam uma nova e muda a concepção tá bom então a gente fica por aqui na próxima aula a gente vai responder a atividade do nosso livro de gêneros textuais e também finalizar falando sobre a mitologia folclórica ou folclórico brasileiro tá bom pra finalizarmos esse capítulo de gêneros textuais beleza vejo vocês na nossa próxima aula pessoal tenham uma boa semana bom descanso pra vocês bom final de semana e vejo vocês na nossa próxima aula qualquer dúvida estou à disposição lá no Lezano fiquem com Deus e tenham uma ótima semana tchau pessoal tchau